E aí? De boa? Eu sou a Nath e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, antes de começar o vídeo, eu vou pedindo pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal pra nos acompanhar. Gente, a gente é uma família simples, é humilde, mas eu garanto que vocês vão adorar de nos acompanhar por aqui. Então já deixa o like e se inscreve, tá bom? Pra não perder nada do que acontece por aqui. E agora sim, como vocês lerem aí, né, gente? Eu vou limpar a minha geladeira, vou tirar as coisas que estão aqui dentro, vou limpar e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Aí você que casou agora, pega a diquinha, tá bom? Ó, tem vários jeitos de limpar a geladeira, tem várias misturinhas que a gente pode fazer. Nos próximos vídeos eu mostro pra vocês uma das misturinhas que eu uso, tá bom? Pra fazer isso. Mas hoje, hoje eu vou limpar com o que eu tenho aqui no momento. Porque eu não fiz compra ainda e, tipo, acabou, sabe? Eu vou fazer compra. Então eu acredito que hoje à tarde, se der tempo, ou então amanhã cedo eu já tô indo fazer compra. E aí eu vou limpar com o que eu tenho aqui mesmo. Primeiramente eu vou tirar tudo que tá aqui dentro. Então bora lá. Mas deixa eu perguntar uma coisa, já deixou o like? Então deixa o like aí, velho. Deixa o like me ajudar muito, deixa o like. Então bora lá, né, gente? Vem realidade. Olha, eu já coloquei ela pra descongelar. Tá parecendo igreja. Ó, a pedrana de gelo que caiu aqui. Ela não descongelou totalmente ainda, mas eu acredito que já dá pra me dar uma limpada nela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, esse prato aqui, ó, eu não lembro, eu acho que foi eu que coloquei. Gente, não coloquem prato de vidro na geladeira, porque não sabe, a não ser que você descongele. Eu fiquei tentando arrancar, o Bruno tentou, mas aí o medo de quebrar o prato era maior, né? E eu então estragar a geladeira. Aí aconteceu que a gente deixou, pra quando fosse descongelar mesmo, ó. Bom, mas o que tem aqui... Mas o que tem ali já não dá nem mais pra usar mais. Era só aquele começo de meleza. Gente, comprei esse abacaxi verde aqui, ó. Já vai completar uns 10 dias e o bicho não amadureceu ainda. Como vocês viram aí, o primeiro passo é tirar tudo. Tira tudo, tira a gaveta, tira as grades, tira as partes das portas, o que sair você tira, tá? Outra coisa, ela tá no modo de gelo, mas a lindona tinha que ter desligado. Agora sim, ela está desligada. Gente, aqui eu vou começar lavando com bucho, e detergente, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Na hora de enxaguar, gente, eu gosto de enxaguar com água corrente, tá? Essas partes da geladeira não tem problema molhar Essas partes da geladeira não tem problema ser lavada, tá? Vai que alguém tem medo aí de lavar, enfim Eu vou lavando e vou colocando em outro lugar ali pra poder ficar escorrendo enquanto isso Porque aqui a minha pia não é tão grande, senão vai me atrapalhar de lavar E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto